Muito boa tarde a Deus. Antes de mais querer conhecer a oportunidade. Eu vou falar para vocês. Em favor de uma causa, não. Muito não. Esta tarde. Para os filhos, precisam mais de dados. Ok? Sempre para os manter. Treino. Baseia-se no mesmo aparte. Lá que temos. Algumas. Alguns filhos. Intentos. Outras recuperações. Ok? Treino. Baseia-se. 75% a 85%. 75% recupera. 85% auxílio. Ok? Subirem. 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 A vossa operação está subindo vazio. Não sejam melhores. Ok? Não tenham medo de tirar os seus filhos. E sentar. Eu não me acoprar de frenio. Obrigado. A gentevoll que eu estou comendo.